Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês uma indicação de um canal muito interessante, como o canal tem a ver com carros, eu resolvi montar esse cenário e trazer para vocês aqui inclusive meu Ford Fusion que eu tenho aqui na plataforma para falar desse canal, ok? O canal que eu quero apresentar para vocês aí, que vocês estão vendo aí na tela já, é o canal Opinião do Dono Narrador, tá? Ele escreve dessa forma aí, ele é um canal bastante interessante porque ele trata de carros, tá? Ele traz opiniões de donos sobre seus carros, os vídeos mais antigos do canal inclusive, eu vou até botar aqui para vocês verem, os vídeos mais antigos do canal, eles traziam opiniões de donos sobre os carros, até utilizava a voz do Google, do Google, aquela voz masculina do Google, depois o proprietário do canal passou a ele mesmo fazer as narrações, tá? E é um vídeo bastante interessante porque depois de um tempo, o que eles passaram a fazer? Eles passaram a adquirir veículos, falar um pouco desses veículos, arrumar os veículos e colocar para venda, esse canal é fantástico, esse canal ele traz opinião, opinião de dono, né? Eles tratam dos carros com opinião do dono, como é que é a autonomia, como é que é a questão do conforto, eles mostram o carro para o completo, eles dão uma destrinchada completa no carro e o que eu tenho achado bacana é que eles compram um carro barato, sabe? Eles comem um carro barato para poder revender, dar um grau neles e revender depois e fazem a ficha técnica do carro enquanto eles estão com o carro, né? Como é que foi a manutenção, você teve que fazer, é, quanto que foi o custo da manutenção que teve que fazer, qual tipo de manutenção que teve que fazer, se o carro é bronca, se o carro não é. E uma coisa que eu acho interessante desse canal, opinião do dono narrador, é que eles não têm preconceito, né? Tanto é que tem vídeos aí que se vocês olharem, eles pegaram um lote de carros que tinha duas Alfa Romeo, né? E quando ele fez o vídeo falando dessas Alfa Romeo, vocês podem estar vendo aí, é, o que que acontece? Ele não criticou, não saiu negativamente descendo a lenha, isso que eu achei legal, né? Ele falou, assim, dos positivos do Alfa Romeo, tem os contras também, né? Isso aí é um fato que a gente não pode, é, é, deixar de, de, de negar, né? Mas é só, na verdade, um exemplo que eu tô citando pra vocês aqui, né? de, é, vídeos interessantes que tem nesse canal, então eu tô trazendo pra vocês aí, uma dica de um canal que eu gosto muito, outro quadro que eu tô curtindo pra caramba nesse canal, né? Eu não perco um vídeo deles, é o quadro carro dos inscritos, que foi uma, um, foi uma forma que eles encontraram de tá mostrando as preciosidades que se tem por aí, né? Muito legal você ver gente do Brasil inteiro que realmente gosta de carro e mantém ali as suas, as suas joinhas, né? Às vezes não é um carro tão antigo, às vezes não é um carro tão, é, que tem uma, é, pra muitos pode não ter aquele, aquele apego, né? Aquela atratividade, mas pra outros tem, né? É um carrinho do dia a dia ali, que a pessoa já tem há bastante tempo, que ela usa, que não dá problema, que não dá dor de cabeça, né? Que é tranquilo e ela tá compartilhando ali o gosto dela, eu achei isso muito legal, inclusive, É, eu já até fiz contato lá, que eu quero ver se a gente aparece aí também no canal, no quadro dos inscritos E eu tô aproveitando pra fazer essa indicação aqui pra vocês, beleza? Tá aí então a dica de canal, o canal Opinião do Dono Narrador, espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo, clica em gostei, quem se inscreveu no canal, se inscreva Não esqueça de passar nesse canal lá, você que gosta de carro, tá? Tá? E assista que é muito legal, tá? Dá pra adquirir um conteúdo bem bacana que tem lá Dá pra adquirir dicas bastante interessantes E às vezes um carro que você pensa que pode ser dor de cabeça, não é, né? Tá ali a prova de que não é um carro que dá pra você rodar e a manutenção é tranquila, enfim É, é bem legal o conteúdo que tem lá, beleza? É isso aí, valeu Não esquece de marcar o sininho pra receber notificações Não deixe de se inscrever no canal Opinião do Dono, se você gostar E tamo junto aí, valeu Fui Tchau 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 Tchau